Animais têm sim bolsas disponíveis para você, se você não tem condições de adquirir os cursos, envie para mim um e-mail e vamos conversar para que você consiga e tenha acesso a esses cursos, está bem? É importante que as comunidades de maior vulnerabilidade tenham sim acesso, é uma forma de termos ações afirmativas e de apoio mutuo aqui no canal, beleza? Obrigado. 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 Obrigado.